Cara, olha o tamanho dele, velho! Ele tá imenso! O cabelo continua ridículo, mas ele tá imenso! Fala, pessoas! Se você não me conhece, eu sou a Marielle e estou hoje aqui para fazer este react ao teaser trailer que saiu de Stranger Things temporada A4. Eu fiz a reação somente àquele outro teaser que tinha saído, clica ali em cima se você quiser assistir. Mas pelo que eu pude ver de imagens, que eu descobri isso por imagens mexendo nas redes sociais, temos Eleven, temos Will, temos coisas a mais neste trailer de 1 minuto e 13 segundos. O que eles vão nos passar em 1 minuto e 13, vamos descobrir já já. Se você puder, deixe seu like, se inscreva no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades e me ajudar aquela força porque estou arrumando aos mil inscritos. Então, bora assistir Stranger Things teaser trailer da 4ª temporada. Então, bora lá assistir! Cara, olha o tamanho dele, velho! Ele está imenso! O cabelo continua ridículo, mas ele está imenso! Só que não! Velho! Eu acho que não, dona Eleven! Eu acho que não! O que? O que? Espera, eu tenho que voltar. Eu vou ter que voltar nesses últimos trechos. Porque é... É... Pá! Do nada, cara! Do nada deu merda! Eu vou ter que voltar nesses últimos trechos. Uau! Uau! Ah, uau! O que que foi... Esses segundos finais do trailer, cara? Estava tudo indo tranquilo, né? Ela levando uma vida de... Não recusa, mas... Deixado de lado, né? A Eleven. É que eles não conhecem a Eleven, não sabem quem é a Eleven. E ela aceitando todas aquelas humilhações, né? Tranquilamente. Porém... Quando o negócio aperta... Eu não sei se ela vai estar usando os poderes dela. Que os poderes dela ficaram meio zoados depois, no fim da terceira temporada, né? Hum... Mas eles estavam atrás dela pra variar. Os caras queriam pegar ela para variar um pouquinho. Eles estavam atrás dela. E aquelas explosões e tira e porrada e bomba. E... Uau! O que que aconteceu? O que que foi tudo aquilo? Ah... Quando que sai? Não tem data. Pra variar... Ah... Não tem data. Tá aqui a única descrição do trailer do Stranger Things. É 04 barra... 004 barra 004. Netflix, precisamos de datas. Pra quando será isso? Pra quando? Quando? Quando acontece isso? Ah... Velho... Eu acho assim... Stranger Things é muito louca. Essa... Essa viagem entre os dois mundos. Entre os dois... Né? Mas eu não vi o... Eu sou... Rainha de... De... De esquecer nomes, tá? O pai dela. O... O xerife. É... Eu sei que, né? Morreu no fim da temporada. Mas não morreu. A gente sabe que não. Ah... Nenhuma... Menção. Só mostrou ela pintando o bichinho dele. Hum... Ao contrário do outro. Neste trailer apareceu quem não apareceu, né? Porque no outro trailer apareceu todos os meninos tirando o Michael, Will e a Eleven. E nesse eles não apareceram. Ou seja... É... Coisas diferentes. Sabemos que vai rolar muita coisa. Até... Como, né? Aconteceu na outra temporada. Cada grupo fazendo uma coisa pra no fim todo mundo se juntar. Isso é de praxe no Stranger Things. Né? Que aconteceu isso na segunda. Eu não lembro se aconteceu isso na primeira. Na primeira eu não tô lembrando muito bem se isso aconteceu. Acho que aconteceu sim. Só que era os adolescentes de um de um lado e as crianças do outro. E depois foi separando todo mundo pra no fim se juntar e combater os... Os bichos ruins lá. Mas cara, é... Vou deixar meu like porque... Não, não. Primeiro, meu... Vão se ferrar 350 pessoas que deixaram deslike no vídeo. Como usam. How dare you? Tá? Então, vão se ferrar. E vou junto com 120 mil 902 pessoas deixar meu like neste teaser que deixa com mais vontade. E essa é a função basicamente de todos os trailers, teasers, trailers e coisas afim. É nos deixar com aquela vontade absurda de assistir. Quando sai? Você sabe quando sai? Eu não sei. Eu estou completamente perdida. É só ano que vem, né? É só ano que vem que sai Stranger Things. Que maravilha! Hum... Eu espero que vocês tenham gostado. Se você puder, dê seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações pra receber minhas próximas atividades e me ajuda nessa que estou arrumando meus mil inscritos. Então, dá aquela forcinha. Você sabe quando vai sair? Você tem alguma ideia? Quais são suas opiniões sobre o que vai acontecer? O pai da Levin está vivo? O pai da Levin está morto? Tá vivo. Ele tá vivo. Eu tenho certeza. É impossível o cara tá morto. Pô, ele é um dos personagens principais. Vão matar? Ele não é um... Que nem os que aparecem aí e vão morrendo no meio do caminho. Tá normal. Ele tá desde o princípio. Então, ele tem que estar vivo. Se ele não estiver vivo, algo de errado não está certo. Certo, pessoas? Então, o que você acha? Deixe aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza, pessoas? Até mais. Até mais. E aí Tchau. 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 Tchau.